Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, então não é nenhuma surpresa que cerca de 50% do território dos Estados Unidos esteja debaixo d'água. Exploramos apenas 5% dos oceanos. 12 pessoas caminharam na Lua, mas houve somente 4 descidas tripuladas até a Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra. A pressão é o desafio crucial para nos aprofundarmos no oceano. Em profundidades maiores, as temperaturas são extremamente baixas. A visibilidade é zero e a pressão é tão intensa que é mais difícil enviar pessoas para o fundo do oceano do que enviá-las para o espaço. Você não pode ver, mas a pressão do ar empurrando para baixo em seu corpo, nas partes mais profundas da água, é tão grande que parece que mais de 100 elefantes adultos ou 50 jatos jumbo estão em sua cabeça. A pressão é mil vezes maior do que em Terra. Enquanto isso, no espaço, quando passamos pela atmosfera terrestre, a pressão cai a zero. Estamos mapeando os planetas e isso é mais fácil do que mapear o fundo do oceano. A NASA usa ondas de rádio para explorar o espaço, mas esse método não pode ser usado para o oceano, uma vez que os trilhões e trilhões de litros de água atrapalham. O Oceano Pacífico está se tornando menor, enquanto o Atlântico está se expandindo. Muitos, muitos anos atrás, o Oceano Atlântico nem existia. Foi formado quando os continentes norte e sul-americanos se separaram. Agora está crescendo a uma taxa de 5 centímetros por ano, enquanto o Oceano Pacífico está encolhendo um pouco. Os oceanos têm até seu próprio som, chamado bloop. O barulho bastante alto, de baixa frequência e um tanto assustador, foi detectado por cientistas em 1997. Alguns anos depois, porém, outros estudos revelaram que o bloop emanou de um iceberg que se partiu de uma geleira. Existem lagos e rios nas profundezas do oceano. Isso é possível porque a água salgada e o sulfeto de hidrogênio fazem uma combinação que é muito mais densa do que a água ao seu redor. E é por isso que lagos e rios podem se formar e fluir dentro do oceano. A maior cachoeira do mundo, chamada de Catarata do Estreito da Dinamarca, também está submersa nas águas entre a Islândia e a Groenlândia. Tem 3.500 metros de altura, e sua quantidade de água é quase 2.000 vezes maior do que a das cataratas do Niágara. Essa cachoeira subaquática é possível porque a água fria é muito mais densa do que a água quente. Então a água fria cai no mar de Irminger, que é muito mais quente. A cadeia de montanhas mais longa também está escondida no misterioso mundo subaquático. A dorsal oceânica tem quase 65.000 quilômetros de extensão. Apenas cerca de 1% dessa cadeia foi estudado até o momento. Sabemos menos sobre ela do que sobre a superfície de Marte ou Vênus. A Depressão Challenger, parte sul da Fossa das Marianas, é um pequeno vale a uma profundidade extrema de quase 11.000 metros. Imagine colocar nossa montanha mais alta, o Monte Everest, na Depressão Challenger. Faltariam 2 quilômetros ainda para o pico da montanha atingir a superfície da água. 94% das criaturas vivas são aquáticas, e quase dois terços da vida marinha ainda não estão catalogados. Então novas espécies são descobertas o tempo todo, incluindo aquelas assustadoras, como o tubarão-duende, o peixe-ogro e o tubarão-cobra. Imagine o que mais espera por nós lá embaixo. Existem também tesouros escondidos nas profundezas. Os oceanos têm cerca de 20 milhões de toneladas de ouro, mas não de uma forma que possa ser extraído ou minerado com qualquer método de baixo custo. Está disperso por todo o fundo do mar. Se pudéssemos retirá-lo, cada pessoa no planeta receberia cerca de 4 quilos de ouro. Os corais em águas rasas precisavam encontrar uma maneira de se proteger da luz solar. Então, desenvolveram um tipo de camada que os ajuda a se sentir bem, mesmo quando expostos aos raios solares diretos. Basicamente, eles desenvolveram uma espécie de filtro solar natural. Os corais são criaturas vivas, sem boca, olhos ou qualquer outra coisa que possa dizer que eles são mais do que uma rocha, mas estão na categoria dos invertebrados marinhos. Muito do oxigênio do nosso planeta vem do oceano. Os cientistas afirmam que cerca de 50% a 80%. O oxigênio é produzido por plantas marinhas, principalmente algas. Um tsunami pode ter até 30 metros de altura, mas as ondas sob a superfície são ainda maiores e podem atingir uma altura de 240 metros antes de entrarem em colapso. Os peixes antárticos têm proteínas que agem como uma espécie de anticongelante natural no corpo deles. Essas proteínas se ligam aos cristais de gelo e evitam que esses peixes congelem quando a água fica muito fria. Quando você coloca uma concha perto do ouvido, parece ouvir o som das ondas quebrando em alguma praia distante, como se as memórias de uma concha estivessem presas dentro dela. Na realidade, a concha amplifica o ruído ambiente de onde você está. Há um milhão de vulcões nas profundezas do oceano e 80% das erupções acontecem debaixo d'água. A água-viva é uma das criaturas aquáticas mais antigas e seus ancestrais viveram de 500 a 700 milhões de anos atrás. Isso as torna mais de duas vezes mais antigas que os primeiros dinossauros, já que eles surgiram há cerca de 240 milhões de anos. Os tubarões também existem há muito tempo, cerca de 400 milhões de anos. Curiosidade, eles não têm ossos, mas cartilagem. A mesma coisa de que nosso nariz e orelha são feitos. A pele do tubarão é coberta por um material que se parece mais com algum tipo de dente do que com escamas de peixe, os chamados dentículos dérmicos. Com isso, sua pele parece uma lixa e os ajuda a serem mais rápidos e silenciosos. O menor tubarão, chamado tubarão-lanterna-anão, também é um dos menores peixes do oceano, já que o maior já encontrado tinha menos de 20 centímetros. As lagostas existem há quase 500 milhões de anos. Os cientistas encontraram fósseis de um tipo de lagosta enorme com 2 metros de comprimento, que era um dos maiores animais vivos naquela época. Os golfinhos são um tipo de sonâmbulo, pois dormem apenas metade do cérebro, fecham um olho de cada vez. As tartarugas marinhas são animais bastante adaptáveis e vivem em todos os continentes, exceto na Antártica. Os polvos são incríveis habitantes marinhos. Eles têm sangue azul, três corações e nove cérebros, o central e outros oito cérebros distribuídos em seus oito braços. Eles também podem regenerar um braço em cerca de 100 dias. As esponjas do mar não têm cabeça, olhos, boca, ossos, pulmões, coração ou cérebro, mas ainda assim são seres vivos. Um cavalo marinho é tecnicamente um peixe, embora não se pareça com um. Esse animal específico não tem estômago ou dentes. O alimento passa por seu sistema digestivo muito rapidamente, então esses animais precisam comer praticamente o tempo todo para se manterem vivos. Os cavalos marinhos podem comer mais de 3 mil artêmeas por dia. Há um local único no Oceano Pacífico onde se está mais longe de todos os seus problemas do que em qualquer outro lugar da Terra. É chamado de polo de inacessibilidade e fica a cerca de 2.400 quilômetros de distância dos pontos de terra mais próximos. É muito difícil chegar lá. Primeiro, não é um pedaço de terra, então não é possível realmente vê-lo. Segundo, mesmo a pessoa que o descobriu em 1992 nunca o visitou. O oceano não é atingido por raios com tanta frequência quanto a Terra, mas quando isso acontece, os resultados podem ser muito piores do que no solo, já que a água é condutora, então os raios se espalham pelo oceano muito rapidamente. A água fria ao redor do seu corpo ao nadar pode ser refrescante, mas essa não é uma camada protetora e você ainda pode se queimar com o sol. Na verdade, a água reflete apenas 10% dos raios ultravioleta, enquanto a areia reflete mais 15% dos raios solares. A temperatura nos oceanos varia. Às vezes se encontra água com uma temperatura de até 4 graus Celsius, embora existam fontes hidrotermais no fundo do mar também. Elas liberam água que chega até 400 graus Celsius. Existe uma coisa chamada de fenômeno do mar leitoso, uma cena deslumbrante onde a água brilha com uma luz tão incrível que parece não ser do nosso planeta. Essa área é tão grande que você pode vê-la brilhando do espaço e um fenômeno misterioso geralmente pode ser visto no Oceano Índico. Às vezes, enquanto relaxa na praia, você pode ver fleches verdes no horizonte. Isso acontece porque a atmosfera dobra a luz do sol ao passar e então separa a luz em cores diferentes. É da mesma forma que um prisma divide a luz naquilo que mais tarde veremos como pequenos arco-íris. Os buracos negros têm uma força gravitacional incrivelmente forte, puxando objetos, mesmo a luz não tem chance de escapar dela. Algo semelhante acontece com aqueles encontrados nos oceanos. Sim, não há necessidade de ir ao espaço para ver um deles. Nós os temos na Terra também. Acontece que eles não captam a luz, mas a água. Esses buracos são redemoinhos enormes, às vezes maiores do que cidades inteiras, e estão girando contra a corrente principal, girando bilhões de toneladas de água e tudo mais em seu caminho.